Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez a gente vai dar um rolezão de polo baixo, mano, com som De jeito que você escute pra caramba, mano Vamos mostrar o polo como é que tá ali fora pra vocês Se liga rapaziada, olha a seta sequencial que a gente colocou no polo Pra muitos que não viram de noite como ficou Olha o polo baixo, mano Se liga nessa visão Você é louco, filho, tá chamando Chamando daquele jeito, a gente vai dar aquele rolezão noturno aí de polo baixo, mano Acabei de lavar o polão, mano, vamos dar uma volta aqui Que você escute pra caramba Rapaziada, já deixa muito like e bora pro vídeo Rapaziada, na entrada do vídeo vamos deixar o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Se vocês curtirem vídeo de rolê noturno com o polo Vocês deixam nos comentários que eu vou tá vendo, rapaziada Fortaleça, rumo a 19 mil, hein Rapaziada, tamo com o polão, filho Com o rolezão noturno de polo rebaixado, filho Chamando Tamo com um somzinho aqui sem direitos autorais Que eu curto muito, mano Vamos colocar aqui De novo Mas é um somzinho sem direitos autorais Eu gosto muito dele Deu nem pra jogar de lado Mas foi muito rápido ali Aqui dá, velho Vou jogar de lado Correndo um buraco Aquele jeito, rapaziada A música tá no carro A música tá no carro, rapaziada Não pense que eu coloquei o efeito de música A música tá no carro mesmo, ó Tá no meu celular Espero que fique top aí Eu vou ficar um pouco quieto Não vou falar muito pro rolezão ser da hora, rapaziada Pra vocês curtirem aí O som no polo E o rolezão, velho Que polo rebaixado Cê é louco, mano Isso aqui foi sonho, rapaziada Sonho que demorou muito pra chegar E a gente conseguiu De pouquinho em pouquinho Falo pra vocês que não foi fácil Nada é fácil nessa vida Mas a gente não pode desistir Nunca, né, mano Nunca de sonhar Não acredite sempre, rapaziada Acredite sempre que você também vai chegar, mano Essa é a Palavra do dia pra vocês Mano, acredite Xenãozão do polo nos milhas tá ligado Daquele jeito Sério, eu não sei Muitos vão falar Olha, essa musiquinha tem direitos autorais Muitos vão falar Mas por que você colocou música Música só com toque, mano Porque muitas músicas tem direitos autorais, rapaziada Então dá ruim aí pro canal Então é só música sem direitos autorais Tem uma outra aqui também Ali na frente a gente vai mudar, rapaziada Música só com a gente vai discutir Chama Tem que mudar a música Tem que parar ali no lugar Vou te colocar uma outra aí Tem uma sem direitos Isso aqui também é sem direitos autorais Mano, eu vou colocar a música sem direitos autorais Rapaziada, então Muitos que vai vir aqui criticando aí Falando, ah, cadê a música? O louco, mano Você colocou tudo no hospital Não sei o que Você busca sem direitos autorais, pai Direitos autorais não dá, né? Chama Nadinho Que legenda Nós aí não vai ficar, mano A qualidade Vai ficar boa, vai ficar ruim Mas Estamos indo aí, mano Um buracão aqui, velho Aqui é da hora também Tadinho, né, mano? Que jeito Que jeito Chama Vai Chama, filho Meu moleque tá caindo aí, velho Primeiro rodêzão com som no carro Meu carro baixo, mano Meu colô é um sedã baixo Direto aqui Que jeito, pai Que jeito, pai Fortaleza demais, rapaziada 1,19 mil inscritos, mano Será que bate uma meta aí de 200 likes? Vamos lá, hein Tô chamando Estamos usando um ledinho aqui também Aqui na parte de cima Chamando Vamos ligar um pouco o somzinho aqui Abaixar um pouco A gente conversando, mano Muito buraco, cara Fala pra vocês, rapaziada Muito buraco, mano Cê é louco Andar com o carro baixo Tá complicado, hein? Se não é baixar mais É que vai ser mais complicado ainda Cê é doido Tá bom que vamos aí Pode parar Fortaleza demais a nossa caminhada, rapaziada Tá sendo difícil Não tá sendo fácil, mano Nada é fácil nessa vida Mas a gente não pode desistir, né, mano Nunca de sonhar Daí eu não desisto nunca E eu falo pra vocês também, mano Uma hora chega, rapaziada Não pode demorar, mas chega Desiste não, mano Isso aqui é contramão, pai Ah, não Vou subir aqui, vai Vou subir aqui Não sei como que tá pegando a visão aí Tá ficando boa Tá ficando ruim Mas eu acho que tá ficando boa, mano Fortaleza demais, rapaziada Essa caminhada nossa Não sei como que tá Não sei se eu deixo aceso aqui Pra pegar um pouquinho da claridade Do painel Ou não Se deixa nos comentários Primeiro vídeo que a gente vai tá fazendo a noite aí Com o bolo baixo assim, mano Então eu não sei como que tá ficando Mas espero que esteja ficando bom A gente faz oito anos aí que tá postando vídeo sem parar, rapaziada Então vale, mano Vale o esforço Trampo e mercado Pra quem não sabe Pra quem tá chegando agora no canal Se inscreva aí, mano Ativa o sininho Compartilha o máximo aí Pra fortalecer a nossa caminhada aí sempre Né Sem palavras, rapaziada Vamos que vamos, mano Não pode parar Sonhando, mano A gente sonha demais Sonhador Sou sonhador Deixa o cara passar ali É isso aí, mano Vamos que vamos Não pode parar nunca de sonhar Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos, rapaziada É nóis Deixa aquele like pra gente aí Fortalece demais essa caminhada monstro nossa Se a gente não para Né De gravar É isso aí, mano Aqui vamos Passar ali, rapaziada Vai sair É nóis, mano Aquele jeito, pai Você é louco Chama Então é isso aí, rapaziada Fique com Deus Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Compartilha o máximo Rumo a 19 mil inscritos Mano, tamo junto Fique com Deus